Estamos aqui com ele, com o Ícaro, que já está o quê? Mais de uma semana já fazendo treinamento aqui na Bolívia Querida. E queria saber de você como é que está você fisicamente. E a gente estava conversando aqui nos bastidores. Você já conhece o novo comandante da Bolívia Querida, o Fernando Machiore. Você trabalhou com ele no ABC. E quais são os outros clubes que você trabalhou com ele? Trabalhei no Maringá, no Santo André, na Portuguesa, no ABC ano passado. E o quinto clube com ele aqui agora. Então já conhece o perfil do professor, que não vai estar à frente do time nesse jogo contra a Ponte Preta. Porém, ele vai ter o contato conosco lá, vai estar lá da tribuna. E queria que você já projetasse esse jogo do Sampaio Corrêa, que a gente vai fazer diante da equipe da Ponte. Então, a gente tem que ir muito focado para tirar o clube dessa situação. A gente busca os três pontos todas as partidas. Vamos focado e vamos determinado para buscar os três pontos lá. Tá certo. E eu queria saber de você, você chegou há pouco tempo, você falou que estava em atividade, né? E aí começou os treinamentos com o grupo. Eu queria saber como é que está o Ícaro fisicamente. Não, 200%. Eu estava em ritmo de jogo lá no Remo, então saí de lá diretamente para cá. Não estou muito mais que 100% para jogar. É só o professor contar comigo que eu estou pronto. Tá certo. Então o Ícaro está preparado para esse jogo. Espero que a gente faça um grande jogo. E aí, eu vou deixar de stations para ter russos. E aí, eu vou assistir vídeo. Obrigado.